Meu Deus, essa isquia é muito linda, muito linda, muito linda, mano, muito linda, mano Meu Deus do céu, meu nome é Yuri, bem-vindos a mais uma gameplay de Free Fire, moleque Estamos aqui caindo em pique, tô agitando minha sensibilidade aqui, né, porque ainda tô aprendendo a jogar nesse simulador Meu Deus, jogar no emulador é muito lixo, mano, ainda tô aprendendo muito aqui, mano Vocês vão ver uns cortes aí, porque, né, isso aqui é uma gameplay que eu fiz lá na live na NimoTV Já levei um daninho aqui em 190, tô fugindo igual um cachorrinho porque eu tô sem loot Beleza, como eu tava falando, live na NimoTV, rapaziada, todos os dias, às 17 horas, até umas 8 horas Esse aqui vai levar um capa, tira, mas eu tô levando pra não bugar a mira, deitou, né, não Ah, pegou uma maria, já era, mano, tava me dando tira, agora quem caiu foi outro Eu acho que o jogo virou, não é mesmo? Como vocês tão vendo aí, eu tô jogando com o Assassino, a Summer Place, My Girlfriends e o Nemo De Procurando o Nemo, ele mesmo, exclusivo, ele veio lá no mar gravar com nós Então, salve aí, Nemo, tamo junto Mas tem mais cara lá embaixo, vamos tentar procurar E, rapaziada, como é que eu posso falar pra vocês? Tem mais cara ali, calma aí, deixa eu tentar acertar o tiro, deixa eu ficar a mira, não tô seguindo Dano no 26, meu amigo mata, relaxa, que aqui é o squad confiável Só que o Nemo morreu, aí ferrou, né, mano? Eu chamo o Nemo lá do fundo do mar e ele morre Aí não dá, né, mano? Honra teu pai, Nemo, honra, adora a aventureira Adora a aventureira, é o que eu tô falando? Às vezes, tem um cara ali, mano Calma, calma, ó, louco, meu Deus, meu Deus, já deitou Nossa Senhora, tem cara aí que atrai, mano Os caras gostam de me atirar atrás, mano Olha, passou o trouxa, eu dei a volta aqui, ele não me viu Ó, ó, agora ele sabe que eu tô Tum, 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 12, vem Ah não, mano, ah não, mano, vem Não, mano, você vai levar a dar a cara Ah, já derrubaram, né? É, mano, tenta me derrubar não que você morre Me deu cortinha? Morreu cortinha, né? É o karma, é o karma É o karma, se você não mata, você morre Agora eu vi que o assassino morreu ali Esses assassinos, meu Deus A Samy morreu, o Neyman morreu Que pena, mano Mas ok, né? Nunca ajude um assassino Mas o nick dele é assassino Então eu não posso fazer nada Ok, rapaziada Como eu estou falando É que pra vocês Eu estou narrando esse vídeo por cima Igual os outros youtubers que fazem aí Principalmente é o gato, né? O pessoal gosta desse tipo de vídeo narrando, né? Então o que eu posso estar fazendo? É fazendo mais vídeos assim, né? Porque eu estou demorando pra postar vídeos Mas eu vou continuar Estou tentando matar o cara ali Calma, relaxa Não vai dar certo Não vai dar certo Então estou sem munição O cara está precisando de kit Vamos recuar Vamos recuar por enquanto Não consigo falar, meu Deus Estou tentando falar, mas não consigo Mas vocês estão me entendendo Estou tentando gravar gameplay assim Só falando por cima de vocês E nesse vídeo eu dei muito no scope Meu Deus, mano Aquele no scope, meu Deus Estou treinando cada dia mais com o Snipe, rapaziada Estou ficando muito bom de Snipe, mano Me aguarde aí, Piozinho, Wendizão, mano Aguarde, Irizaro Aguarde Quando chegar a minha hora da Snipe aqui Vocês vão ver, mano Estou treinando cada dia mais Mas seguinte Eu quero falar um assunto sério E eu não estou conseguindo falar Meu Deus, como falar é estranho, mano Falar é... É... É daquele jeito, rapaziada Eu me menciono Mas seguinte Estou fazendo live na NimoTV Essa gameplay aqui Eu fiz lá na live Jogando com os inscritos Jogando com vocês Todo dia estou fazendo live lá Segue lá Que é muito importante Para entretenimento e gameplay de vocês Que eu sempre estou mandando Sabe? Mandando aquele Feito tranquilo Mandando aquele Debtful run Estou ouvindo o cheiro para cá Vamos para lá Está tendo um cara ali Vamos ali Eu não sei o que estou falando Mas estou rimando O que importa É que eu estou passando um panto Ha, 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 ha Ha, ha Tem cara ali Calma, calma Relaxa Me deu dano Mas vai derrar também Estou errando um monte de tiro Pulei igual o canguru Igual o mito Está tranquilo Está tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo É... Calma Deixa eu matar esse cara 50 50 15 10 O cara não morre O cara está de colete 4 Está difícil, né, mano Tem cara ali embaixo É... Está fora 18 18 Meu Deus, errei muito dano O cara está te dando Estou igual matando Desenhando as balas Rapaziada Eu quero falar para vocês, mano Eu quero trazer mais vídeos Assim de gameplays para o canal Quero pedir para vocês Deixar like aí Porque fica mais fácil De me trazer vídeo Assim Agora eu vou pegar A cara na VT8 Meu Deus Agora falou com o mestre, mano Agora Agora vai cantar Agora a bala vai cantar, meu amigo Eita, moleque Comenta aí se vocês quiserem Mais vídeos assim De eu narrando Porque fica até mais fácil Aumenta até a quantidade De vídeos aqui no canal, mano Pega uma gameplay Lá da live E traga aqui para vocês E fica até mais fácil, né Eu trazer vídeo editado Porque, mano Acho que é um erro meu, né Querer editar vídeo Querer deixar o vídeo legal Sendo que Acho que já está legal o suficiente, né Não precisa, tipo Me matar Para editar, mano Porque Eu tenho esse erro meu, né, mano De editar vídeo Sendo que o vídeo já está bom Acho que não precisa muita edição O YouTube hoje em dia Prefere mais do que Prefere mais quantidade Do que qualidade Infelizmente é isso, né, mano Eu quero pedir essa opinião De vocês aí Porque, sendo assim, né Eu vou continuar O cara ali, mano Agora é a minha hora De brilhar de AK-98 Só vem E vai ser ali, ó Calma, calma É agora Pei 68 Finaliza aqui Nossa senhora, mano É o combo, mano É o combo, mano É o combo É o Yurizano Tá que nem é o gato É o Yurizano Ok, vamos para a safe O assassino matou mais um ali, mano Por enquanto Enquanto eu vou falando aqui Eu deixo ele matar Me mandaram fazer o bug aqui Dessa coisa Eu não sei se adianta alguma coisa O assassino está tretando ali Vai matar um cara Espero que sim Se não matar Não é, vai arrumar o nome Matou Matou, mano Eu estou falando o que? Estou falando bosta, mano Meu Deus do céu Então, rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like Muito importante Deixar like nesse vídeo Porque Quanto mais like Mais vídeos de gameplay Minha eu vou trazer aqui Para vocês, beleza? Quero pedir desculpas Pela demora Estou passando por uma fase Difícil Estou tentando trazer vídeos Quase todos os dias Lá no canal principal Mas eu quero trazer vídeos Aqui também Eu não sei, tipo Se eu posto vídeos Todos os dias aqui Ou posto todos os dias Lá no canal Que os vídeos lá É de vlog Para quem está inscrito lá E demora mais Para me editar vídeo Então eu não sei Como que eu faço isso Tá ligado? Vocês virem Os react Vlogs de Sensei de Free Fire Estão saindo lá No canal principal Eu quero que aquele canal Seja para se divertir também E aqui só de gameplay Tá ligado? Por enquanto, né? O pessoal está gostando muito De Free Fire Mas eu vou estar trazendo Outros conteúdos Para cá Quem está acompanhando O segundo canal Sabe que o YouTube Está bugando muito Meus vídeos, mano Lá no canal principal É... Eu estou realmente Em uma fase difícil Vai levar um... Ah, não te colocou o dininho É... Então... Mas eu creio que é uma fase É só uma fase isso É uma frase ruim Calma, calma Relaxa Ah, o cara reitou, mano Estou só dando tempo Para finalizar Esse assassino é mestre, mano Peguei um mestre Assassino é um moleque De 10 anos aí Meu Deus, está me carregando Estou me carregando Aqui na partida Eu estou pegando aula Com as crianças Do Free Fire Meu Deus Esses meninos Frodisos Esses garrotos Proplays aí Do coração Tem mais cara ali Mais relaxa Que eu estou luthando, né? Ninguém vai me atirar aqui Não, mano E o Diziano Lutia Ninguém atira Meu Deus Estou até rimando Igual naquela vez Que eu peguei sua tia Ai, ai, ai Galerinha Galerinha Desculpa, desculpa Ó Eu quero pedir para vocês Opiniões De como deixar Essa gameplay mais legal Se vocês preferem Uma musiquinha Ali no fundo Tem a grossa aqui Mas eu não vou levar Não vou levar Porque, né? Eu prefiro De arma de SMG E Snipe, mano Para mim Eu estou preferindo Isso ultimamente Tem cara aqui É agora que vou tentar No Scope Não deu certo Agora vai chegar a hora, mano Vai chegar a hora Vem Oh, não deu certo, mano Um dia vai Um dia vai Calma Não deu certo Meu Deus Calma, relaxa É tudo na calma Tudo na calma Aqui a gente treina Errar é essencial Errar é essencial Se você não Se você não errar É porque Se você errar, mano É porque você está Errando, né, mano? Isso, mano Mas no erro Vem o aprendizado, mano Você vai aprendendo Com os erros E vai acertando É igual a vida, mano Você fracassa 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 na vida Mas se você Desistir Você fracassa para sempre Mas se você Persistir Você Está ligado, né? Você consegue a vitória, mano Não Scope, pô Tem mais um ali Vai tomar o capa Tomou 79 Meu Deus Está miado Mais um para deitar Então, rapaziada Como eu estava falando Da situação do canal principal De 2 milhões de inscritos O YouTube está se embugando Meus vídeos Eu mandei para o YouTube Ele falar que tem um erro Lá no canal Então Só que eles deram Uma resposta tipo Como se estivesse cagando Com o meu canal Então Eu realmente preciso Da ajuda de vocês Se inscrevendo lá No canal principal Me seguindo nas redes sociais Seguindo lá Na live Na Nimo Porque Isso vai me ajudar Para caramba, tá ligado? Eu sempre Estou Tentando trazer Coisa nova Para vocês Tentando Melhorar Cada dia mais Com vocês Muita gente estava Reclamando que eu só postava Vídeo com a namorada Com a Samy, né? Mas eu mudei lá Eu estou postando Mais vídeos Eu estou postando Mais vídeos de vlog Mais vídeos de react Outros vídeos de curiosidade Estou variando Um vídeo com a namorada Um vídeo sem a namorada Então Está aí, né? Olha o No Scope ali Para treinar aquela treinada, né? Tem que sempre estar treinando Sempre estar treinando, meu amigo Sempre treinando Você acha que os caras Pro Play São Nasceram pro Play? Não, mano Tudo vem à base de treino E um pouquinho De talento E agora é a hora Do No Scope verdadeiro, mano É agora É a de primeira, moleque Vem Nossa Senhora, mano Meu Deus Meu Deus Que isso? Nossa Senhora Nossa Isso aqui vai pro canal, mano Certeza que vai pro canal Meu Deus Então foi isso, rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like Se você quiser mais vídeos assim Tamo junto mesmo Comenta aí Caramelo Amarelo Se você viu Até o final Tamo junto Me segue no Instagram Que é muito importante E é nóis